Ainda sou virgem, amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acreditou Juro que eu nunca sentei Bota, tira e põe, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira e põe, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira e põe, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tira, tira, bota, bota, tira e põe, encaixa Bota, tira, tira, bota, bota, tira e põe, encaixa Bota, tira e põe, encaixa, mas é sem machucar Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do lanço do Ford não cansa Na onda da bala eu sento na vara Na onda do bordo, na onda do bordo Ford, Ford gostoso, Ford, Ford gostoso De quatro que eu jogo rabo De quatro que eu jogo rabo, sequência de toma, toma Se conhece a وأi oi, encaixa de vaca, va, tap is... Sentência de vá por vá Sentência de vá por vá Vai voando Vai voando Vai voando Sai de fonte pra você tá Vai voando Vai voando Vai voando Fungi, Fungi, Fungi Fungi, Fungi